Bom dia, amigos. Eu estou aqui me segurando para não falar boa noite, porque aqui é o único lugar que a gente fala que é de dia. Nós trazemos um abraço fraterno da Casa Espírita Antônio de Pádua de São Mateus, onde a gente milita, que estará fazendo 90 anos agora em 2018. Trazemos também um abraço fraterno do primeiro CRE, primeiro Regional Espírita, a qual fazemos parte lá em São Mateus, representando todas as casas do norte do estado. Para encerrar o ano, a gente escolheu falar sobre Jerônimo Mendonça. Por acaso, alguém aqui já ouviu falar? Conhece a história de Jerônimo Mendonça? Esse é o intuito, fazê-lo conhecido. Alguns espíritas mais militantes na doutrina há mais tempo já ouviram falar em algum caso, que às vezes um palestrante cita, etc. Mas Jerônimo foi um dos esteios na divulgação da doutrina espírita em Minas Gerais. Ele nasceu em Ituiutaba, ali no sudeste mineiro, pertinho de Goiás, e foi um dos grandes divulgadores da doutrina espírita naquela região ali, inclusive em Goiás, São Paulo, até no Rio de Janeiro. Então, o nosso objetivo é trazer a história para relembrar Jerônimo Mendonça e usar a história dele, usar a história de vida dele para dar na gente um gás, como nós dizemos comumente, nesse ano que está começando. Porque ele viveu sob condições adversas, doenças terríveis, mas sempre com alegria de viver. Imagine um indivíduo sofrendo das mais doloridas doenças, cego das duas vistas. Depois a gente vai relatar um pouquinho sobre essa doença dele, a artrite reumatoide, por 30 anos, e, por outro lado, divulgando alegria, alegria de viver. Fazendo piada de si próprio. Enfim, fazendo as pessoas sorrirem. Então, é um exemplo para que a gente, primeiro nós, que nos propomos a falar sobre ele, tenhamos um pouco mais de paciência com os problemas da vida e um pouco mais de força para continuar na divulgação da doutrina com alegria. com prazer, trazendo luz a tantos corações. Coisas que ele fez com maestria. Jerônimo foi um comprometido com a lei. A gente não sabe o que ele fez no passado. Divaldo disse que ele foi um comprometido com a lei. Ele teve muito contato com o Divaldo e com o Chico. mas, na sua volta à Terra, nessa encarnação, ele trouxe para si, no planejamento, uma carga muito pesada. e foi um espírito completista. A gente sabe dos planejamentos da reencarnação. O espírito pode até escolher o que ele quer de carga. e Jerônimo pegou pesado. Como se diz, ele limpou. Ele foi um completista. O que é ser um completista? Olha a definição do livro Missionários da Luz. Está no capítulo 12. É o título que designa os espíritos que aproveitaram todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferece. A gente imagina que o espírito iria pedir um corpo são, com muita saúde, muito forte, mas é o contrário. É o contrário do que ele fez. E a gente vai ver isso. Ele nasceu, como nós dissemos, em Ituiutaba. Aquela região do sudoeste ali de Mineiro. Vocês já repararam como nasce espírito importante em Minas Gerais? É incrível, não é? Minas sempre foca o Chico, Eurípides Barçanufo, já falamos sobre ele aqui. E são os morões da cerca. Nós somos nem as ripas, e eles são os morões que seguram a cerca. Ele nasceu em 1939, dia 1º de novembro. Desencarnou em novembro de 1989, ele viveu 50 anos. Nasceu uma criança normal, com saúde, muito pobre. eram nove, dez filhos de um casal analfabeto. Ele vivia fazendo biscate naquelas fazendas, com certeza, com capina, roçando, e a mãe, lavadeira. Mas um casal humilde, que soube direcionar muito bem os filhos, com educação, com amor, e ele era o nono filho desse casal. Com mais ou menos uns 13 para 14 anos, ele entra na igreja presbiteriana, ele é convidado, e começa a frequentar a igreja. e ele diz que ali ele conheceu Deus, ali ele conheceu a figura do Criador. E lida na igreja, até fazendo palestras, então ele era muito dado à fala, muito dado à leitura, ao conhecimento. Continuava uma criança normal, um rapaz normal. Com 14 para 15 anos, ele achou que aquilo já não... Ele não conseguia digerir, sei, essa palavra, as dúvidas que ele tinha a respeito de determinados assuntos. É aí que a gente começa, e ele também começou, a mudar. Por que que isso é assim? A religião já não respondia mais a ele. Então ele é convidado a um centro espírita. E começa, então, a sua tarefa dentro do centro espírita. Dentro do centro espírita, ele começa a aprender sobre Deus, sobre aquilo que ele tinha dúvidas sobre Deus, a entender que Deus não era um... Hein? Um tirano, né? Aquele Deus trago pela Torá dos judeus e tal. Enfim, ele conseguiu ler a lente que Jesus trouxe para nós de um Deus pai, um Deus amoroso. E começa, então, a sua jornada junto à doutrina espírita. E se torna um espírita convicto. Muito bem. Ele já com 15 anos, 16 anos para 17 anos, ele era muito forte, tinha 1,83m, vaidoso, e ele costumava, isso ele não falava com ninguém. Ele costumava, diante de um espelho, se achar o Tarzan. Ele gostava muito de cinema. Então, ele ficava na frente do espelho e se chamava de Tarzan. Era o herói da época, né? Virgílio, nós também vivemos essa época do Tarzan, né? Vinha aqueles filmes de Tarzan ali no Ildeomar e tal. Então, ele se achava o Tarzan. um dia um palestrante foi até o centro que ele frequentava e fazia uma palestra. Como era um convidado de fora, tinha muita gente na palestra. E ele sentado lá no cantinho dele, tranquilo. De repente, no meio da fala do palestrante, ele começa a ficar estranho. Na verdade, o palestrante entra num transe. Ele era médium. muda um pouco de voz e diz, eu vim aqui. Esse não era o assunto da palestra. Ele interrompe a palestra. É possível que o palestrante não tenha nem percebido que o Espírito o toma e diz, eu vim aqui para dar um recado a um tal Tarzan. Ninguém entendeu nada. Mas ele disse, bom, é para mim. Ele sabia que ele se tinha se autoapelidado de Tarzan. E eu vim aqui dar um recado para um tal Tarzan e dizer a ele o seguinte, vim te avisar que vai começar a selva do sofrimento. se agarre no cipó da esperança. O palestrante volta outra vez à normalidade fora do transe e continua a palestra. Ninguém entendeu nada, mas ele sabia que o recado era para ele. e a vida prosseguiu. Ele já estava com mais ou menos os 18 anos. Um dia passa, logo alguns dias depois, ele passa na frente de uma faiataria e um amigo chama. Ele havia trabalhado em um monte de lugares e essa pessoa era muito amiga dele, esse alfaiate, e falou, vem aqui que eu tenho um negócio para te mostrar. E mostra ele um terno de linho branco, que era o sonho dele. E era o sonho de todos os rapazes da época vestir um terno de linho branco. Eu tenho esse sonho até hoje porque eu nunca vesti. Um dia eu vou ter terno de linho branco, sapato preto super engraxado e chapéu. Eu acho lindo. Né? É muito bonito. E ele esse amigo falou, Jerônimo, é seu terno, presente. Ora, até então ele andava descalço de sandália, às vezes com a butina. O dinheirinho que ele fazia era para casa, muitos irmãos, etc, a família muito pobre. E ele, então, ganha o terno. Chega em casa, mostra para sua mãe muito feliz, muito alegre, que havia ganhado o terno de linho branco. Passado algumas semanas, estreava na sua cidade, Ituiutaba, o filme E o Vento Levou. Alguém aqui assistiu, parece coisa de outra encarnação, mas é dessa mesmo. O Vento Levou. Três horas e meia de projeção. Aí ele falou, hoje eu estreio o meu terno. Colocou o seu terno de linho branco, sapato preto engraxado, o sapato também foi ganhado. E chega no cinema, o cinema estava lotado, e ele teve que assistir o filme em pé, porque não tinha lugar. Mas assistiu o filme três horas e meia. Quando o filme acabou, ele se sentia chumbado no chão. As suas juntas, os seus joelhos incharam de uma maneira que ele não conseguia sair. Já era a doença chegando. Ele sentia alguma coisa antes, desde os 14 anos, mas ia ao médico, aquela coisa, não foi diagnosticado, e foi passando, tomava um remédio, passava as dores, mas ali a doença se instalou. E ele não conseguiu sair do lugar. Foi carregado para a sua casa por amigos, muito inchado, com muitas dores, e chegando em casa, sua mãe preocupada, o recebeu, e tentou tirar o terno. Só que o terno não saía, porque ele estava inchado demais. Então ela teve que cortar o terno. Tempos depois, ele contava isso e ria, ele disse que ele não sabe se a dor que ele sentia era maior do que a dor de ver o terno cortado. Principalmente nas pernas, na calça, mas enfim, perdeu o terno branco e ficou tentando se restabelecer daquela doença e foi para as muletas, ficou pouco tempo usando muletas, já passou logo para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas também pouco tempo e ele vai então para o leito definitivamente. Com 20 anos de idade, ele já estava num leito ortopédico construído para ele, doado por amigos, totalmente imóvel. ele não mexia nem o pescoço. E depois, por causa de um erro médico, ele perde uma vista e depois, é acometido pela mesma doença, perde a outra vista. Fica cego das duas vistas. bem, era o recado do Espírito. A selva das provações havia chegado, mas ele não se abate. Ele continua com a sua tarefa no centro espírita. além disso, ele tinha um problema circulatório e um problema cardíaco. Ele usava um travesseiro de areia em cima do peito para aliviar um pouco as dores. Ele sentia muita dor, imagina, muitas dores. e a circulação de sangue o incomodava, queimava. Ele sentia dores o tempo inteiro, 24 horas. Ele ficava com dois ventiladores ligados o tempo inteiro a menos de um metro para poder aguentar aquela quintura que ele sentia devido à circulação que o irritava. devido ao seu problema circulatório. Ele passava a noite toda com pelo menos um ventilador ligado no rosto. E dormia muito pouco, duas horas no máximo por noite, porque as dores eram muito intensas. E às vezes eles eram obrigados a fazer massagens no coração dele, ele tomava um comprimido chamado de zordio. Tinha dito ele tomar 20, porque as dores eram muito intensas. Então, ele ficou muito privado de saúde, muito preso à cama, mas continuava na sua tarefa de divulgação da doutrina espírita. Ele ia a São Paulo, ele ia ao Rio de Janeiro, ele rodava por Minas Gerais, era convidado a palestrar, não lia mais, mas as pessoas liam para ele, e ele foi juntando pessoas que gostavam dele e que o ajudavam nas suas tarefas. Bem, esse é o Jerônimo, o Jerônimo na cama. ele usava algumas frases, nós trouxemos aqui algumas frases que ele comumente usava, algumas dele e outras que ele usava comumente, que retratam muito bem o seu humor. Porque, apesar de tudo isso, ele vivia com muito humor e pregava a alegria de viver e pregava a necessidade de ser feliz, de suportar as provas. Com isso, ele tirou muita gente de situações de depressão, muita gente. Ele aconselhou muitas pessoas, e vocês vão ver depois, que não foram pessoas pouco importantes, que a gente jamais imaginaria que um indivíduo nas condições dele pudesse fazer. Então, ele dizia o seguinte, por exemplo, se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, faria o bem só por malandragem. Ele sempre falava isso. Seja como a flor que perfuma sem fazer barulho. Ele dizendo da necessidade da caridade sem alarde, da caridade, do silêncio ao fazer a caridade. às vezes, às vezes, ele se perguntava, Gerardo, você se casou? Ele saía de uma cidade para outra, e as pessoas ficavam muito curiosas com aquela situação dele. Ele, quando jovem, ele fez planos de ser uma pessoa normal, de ter uma vida normal, de casar e tal, mas não se casou. Mas perguntaram a ele se ele havia se casado, quando perguntavam, ele dizia, casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. E sorria. E gostava quando as pessoas sorriam disso. Ele dizia que, às vezes, as pessoas confundiam ele com o Chico Xavier. O Jerônimo, quando podia, visitava o Chico mais ou menos de 15 em 15 dias. Quando podia. Ele tinha uma irmã que morava em Uberaba. ele ia para a casa da irmã e, quando ele estava lá, ele visitava o Chico na casa em que o Chico, no centro espírita que o Chico trabalhava e vivia. Ele, ele tinha o Chico como um pai. Ele tinha o Chico como um pai. Foi um dos grandes amigos e sustentadores desse bom humor do Chico, do Jerônimo. Mas ele, às vezes, era confundido com o Chico. As pessoas, ah, você é o Chico Xavier? Ele dizia, não, eu sou um aprendiz de servidor. Grande trabalhador é o Chico. Eu sou apenas um aprendiz. O Chico é uma estrela, eu sou um sapo aqui na beira da lagoa. Ele sempre dizia isso. E, como nós dissemos, ele sempre estava na casa espírita da prece junto com o Chico e se aconselhando e trabalhando junto ao Chico. O Chico aconselhava muito. Só que o Chico não dava trela para ele. Assim como Emmanuel não dava para o Chico. Eu conheço uma pessoa que dizia, eu tenho uma raiva de Emmanuel que ele tratava o Chico muito mal. A gente vê nas histórias, nos relatos do Chico, o Emmanuel pegando firme no pé dele. Só que Emmanuel dizia, olha, Chico, nós vamos inverter. Você vai desencarnar e eu vou encarnar. E você vai ser meu orientador. Você vai ver o quanto é difícil depois que a gente encarna ter essa visão que a gente tem como desencarnado. E um confia no outro, nesse pegar no pé. Porque a gente quer moleza, a gente quer conforto. E nem sempre a gente pode ter. Porque a missão, no caso deles, ainda mais, a missão é muito difícil, muito espinhosa, muito grande, muito responsável. Então, o Chico também agia assim com o Jerônimo. não dava muita trela para ele, não. Então, o Chico foi um dos grandes amigos do Jerônimo. Grandes amigos. Tiveram histórias fantásticas, algumas até hilárias. Uma outra grande amizade que o Jerônimo teve era a dona Antusa Martins. Foi indicada pelo Chico. O Chico falou com ele assim, o Jerônimo, procura Antusa. e ele procurou. Eu estou dizendo isso, que Jerônimo foi, que Jerônimo ia e tal, porque ele tinha uma Kombi, ele ganhou uma Kombi de um amigo e ele era carregado nessa Kombi. O irmão dele dirigia a Kombi e ele andava para tudo quanto é canto, ele não parava. As pessoas diziam que ele vivia rodando para lá e para cá na tarefa com essa Kombi, que o transportava. e tinha dois tapetes que eles usavam para amparar a cama dele, um verde e um vermelho. E ele então procura essa Antusa que era uma médium que ouvia muito pouco, falava com muita dificuldade, mas era uma médium curadora fantástica. E o Chico diz, procura Antusa que ela vai te orientar muito. Então ele chega na casa dela de Kombi e se apresenta querendo a conhecer ela pede ele para entrar eles levam ele até lá e ela fala assim de cara eu prefiro o tapete vermelho porque ele estava no tapete verde debaixo apoiando a cama dele. Aí ele diz assim mas como é que você sabe que eu tenho dois tapetes? ela falou porque eu já fui várias vezes na sua casa você não sabe mas eu Chico em desdobramento doutor Bezerra Eurípides Barçanufo te visitamos com frequência para te reconfortar para te dar paz então nunca deixe de colocar o copo de água do lado da sua cama que a gente está sempre colocando um remédio para você e ele ela falou que essas visitas eram visitas eram constantes você vê que nem ele sabia ele sabia que eram amigos espirituais que o visitavam ele relata até numa fala dele que uma vez ele recebeu uns amigos espirituais ele achou que ele ia desencarnar e ele estava com medo danado porque eles fizeram massagem nele e tal e ele com medo de desencarnar isso ele conta nessa palestra é alegria de viver vocês podem procurar no youtube que é uma é uma é uma preciosidade da fala dele ele está falando ao vivo mesmo e ele fala assim agora eu vou aí o espírito chega no ouvido dele e fala calma meu irmão é só um recalchutagem devia ser a Antusa e a turma dela nada menos que Bizerra, Chico e Eurípides e ela descreve então a casa dele toda onde tinham quadros quais os quadros que tinham etc e tal uma e ele visitava ela sempre sempre que ele ia em Uberaba ele visitava a Antusa ela passava para ele orientações para o trabalho e dava passe nele e ele ia vivendo outro grande amigo era o filósofo Herculano Pires era muito chegado a ele e ele conseguiu falar muito em São Paulo divulgar doutrina em São Paulo através do Herculano ele dizia sempre que aprendia muito com Herculano Pires um outro grande amigo e esse para mim foi surpresa muita surpresa acredito que vai ser para vocês também foi o Roberto Carlos eu sempre gostei do Roberto Carlos quem nunca gostou né mas nunca fui assim muito ligado nas canções dele mas agora eu admiro muito mais um dia ele o o Jerônimo estava construindo um um acreche chamado Lar Pouso do Amanhecer era num local de muita necessidade muita necessidade mesmo e tinha crianças com muita necessidade da construção desse lar morrendo de fome morrendo por causa de vermes era um lugar muito difícil e Jerônimo fazia rifas pedia quer dizer fazia tudo aquilo que a gente sabe como é que se faz dentro do movimento espírita para poder construir esse lar mas chegou uma hora que não deu mais então ele procura o Chico e ele sempre procurava o Chico na época de dificuldade para dizer olha Chico eu vou parar a obra do lar e eu não posso parar as crianças estão morrendo era um lar para 200 crianças aí o Chico continuou aquele jeito dele aquele jeito mineiro dele continuou atendendo e tal e não deu resposta nenhuma e o Jerônimo esperava uma solução do Chico chegou no final dos trabalhos o Chico disse a ele Jerônimo sabe quem esteve aqui me visitando outro dia falou não Roberto Carlos veio fazer um show aqui em Uberaba e me visitou você tem muita sintonia você tem a mesma sintonia do que ele e não falou mais nada o Jerônimo mas eu peço ao Chico uma uma ajuda uma solução para o meu problema ele veio falar de Roberto Carlos mas ele disse Chico não joga a conversa fora isso foi uma dica eu vou procurar Roberto Carlos voltou para Ituriu e disse arruma a Kombi bota o tapete verde que nós vamos para o Rio de Janeiro na fé ele não sabia onde Roberto Carlos morava não tinha telefone não tinha nada ele sabia tinha ouvido na televisão ouvido né porque não via que o Roberto Carlos estava fazendo um show no Canecão e foi agora imagine vocês Rio de Janeiro show do Roberto Carlos no Canecão encosta uma Kombi escrito lá de fora fora da caridade não há salvação com um aleijado dentro né atrapalhando o trânsito foi isso que aconteceu deu aquele tumulto eles tiraram Jerônimo da Kombi colocaram no passeio e gerou aquele tumulto imenso porque era antes do show aí o gerente do Canecão veio resolver o problema porque disseram ó tem um antes de escrever para ele chegou lá e falou é o Jerônimo senhor Jerônimo tudo bem você me conhece conheço do centro espírita da peste lá do Chico já viu o senhor lá várias vezes o que aconteceu eu vim aqui ver o Roberto eu preciso falar com ele aí o gerente falou não peraí que eu vou ver se eu consigo falar com ele foi lá dentro falou com a produção do Roberto Carlos eles falaram com o Roberto Carlos Roberto Carlos disse o seguinte voltou e disse ó Roberto Carlos mandou acomodar o senhor num dos melhores lugares do Canecão você e quem está te acompanhando que depois do show ele vai conversar com o senhor e assim foi feito e ele ouviu o show do Roberto Carlos com a com as pessoas que estavam com ele acabou o show o Roberto veio até ele e ele nervoso ele não sabia o que falar com o Roberto Carlos porque né a dificuldade era muito grande ele era pra frente mas não era tanto assim e Roberto Carlos chegou pra e falou e aí bicho ele falou bom pelo menos são do mesmo zoológico aí falou com ele olha aqui está o meu endereço do meu apartamento onde eu moro apareça lá tal horário amanhã que a gente vai conversar e assim foi feito ele se instalou na casa de um amigo e na hora marcada na hora pedida pelo Roberto ele compareceu o apartamento o Roberto Carlos veio recebê-lo embaixo levou-lo até em cima e ele então falou contou a história do Chico e falou da necessidade de acabar com de construir o Acreche e o Roberto Carlos deu a ele um cheque de um milhão a biógrafa não sabe um milhão de que da moeda da época isso foi nos anos de 80 início dos anos de 80 e deu para acabar a creche deu para reformar dois centros espíritas e ainda sobrou dinheiro que ele usou em outras coisas então essa amizade se consolidou a partir daí e o Roberto ligava para ele de vez em quando chegou a ligar para ele um dia de Nova York estava gravando um disco lá e ligou para ele e eles passavam às vezes madrugadas inteiras falando no telefone e o Roberto pedia a ele conselhos Roberto Carlos e nunca pediu um recibo nunca perguntou em que que ele gastou nem destinado a que era aquele dinheiro visitou Ituiutaba duas vezes para fazer show beneficente para ele para ele não para porque a creche entrou em dificuldade outras vezes e ele sempre ajudou a biógrafa diz que essas conversas que eles tiveram várias vezes durante as madrugadas às vezes Gerônio não dormia mesmo era uma duas horas para conversar era o ideal telefone o Roberto pagava aquele que ligava era mais fácil a música A Montanha foi inspirada nessas conversas vocês lembram da música A Montanha Uma luz lá no alto eu vou ouvir Uma voz que me chama Então foi um dos grandes amigos do Gerônimo o Roberto Carlos fez muito por ele fez muito pelas obras que ele se propôs a fazer e como nós dissemos ele teve duas vezes o Ituiutaba fazendo show beneficente e era realmente muito amigo e nunca repetindo nunca pedia um recibo nunca quis saber a destinação do dinheiro porque confiava confiava e confiava muito o Gerônimo tinha na sua cabeceira uma foto dele com o Roberto uma foto lógico que existem muito poucas fotos do Gerônimo na internet por isso não dissemos material nenhum vocês podem entrar lá em outubro vocês vão ver palestra dele principalmente alegria de viver uma palestra de 45 minutos e algumas poucas fotos dele na cama etc ele usava um óculos escuro por causa da vista não tinha as vistas uma outra grande amiga dele foi a Marcia França essa abraçou o trabalho da creche que ele dessa creche que ele criou que ele fundou e foi a biógrafa dele ele fez um resumo da biografia da vida dele e passou para ela então o que se tem de biografia dele foi ela que fez a Marcia França era muito chegada a ele e foi continuadora da obra dele deu aquele apoio da obra dele ela e o pai dentro do centro espírita tiveram o Jerôme protagonizou vários casos interessantes engraçados uma vez ele estava no cinema ele adorava cinema é lógico que ele só ouvia mas continuava vindo ao cinema uma vez ele estava no cinema e uma moça entrou um pouco atrasada estava escuro e tropeçou na cama dele porque ele ficava na cama deitado aí falou não é possível eu vou no campo do futebol tá esse aleijado eu vou tá esse aleijado não é possível atrapalhando a vida da gente aí ele falou puxa vida a moça tá irritada o que eu vou fazer eu não posso destratá-la aí virou pra ela e falou assim mas também você não para em casa a mãe dele em uma ocasião chegou pro filho e falou assim meu filho eu tô quase acreditando nessa coisa que você fala sobre a reencarnação porque é uma coisa tão diferente tão estranha você tem tanto tanta tanta crença nisso não é mamãe tudo ela já com oitenta e tantos anos analfabeta ele disse que ela era uma pessoa muito muito viva né desperta eu tô quase acreditando nisso porque olha só eu tenho nove filhos né um aleijado que não que não para em casa é o único que não para em casa é o aleijado aí ele riu eu sou aleijado do corpo eu sou aleijado da alma aí descreve para ela a necessidade de estar com a alma sempre funcionando com alegria de viver né e dá a ela um sentido bastante amplo da necessidade da alma da necessidade de se viver não para o túmulo mas para a eternidade foi a grande missão dele outro outro caso interessante que Jerônimo passou foi uma vez que ele foi desenganado ele foi desenganado várias vezes pelos médicos que a condição dele era muito difícil e ele estava desenganado e o cardiologista falou olha a situação é muito difícil ele estava com a hemorragia por causa de infecção urinária e ele falou assim bom eu quero ver o Chico porque dessa vez eu não vou passar não eu quero visitar o Chico aí o cardiologista disse olha de Kombi de Peru você não chega lá não aí tinha um amigo que tinha um avião e ele foi então de avião para visitar o Chico e se despedir que a situação era difícil quando ele chegou na casa espírita da peça o Chico não estava o Chico estava em tarefa quando o Chico chegou o lençol que estava por cima dele estava todo molhado de sangue aí o Chico falou olha a rosa vermelha veio nos visitar nós temos que cuidar para ela não despetalar e pediu a todos que estavam lá que vinham conversar com o Chico que eram muitos a dar dois beijos no Jerônimo um do lado outro do outro e fim dado aquele processo o Chico vem e dá um passe magnético no Jerônimo o Jerônimo disse que sentia como se estivesse mexendo com ele por dentro como se raios estivessem mexendo por ele e a hemorragia começa a estancar e ele começa a melhorar aí ele relata ao Chico que havia melhorado que já estava bem melhor e tal o Chico falou eu sei agora se prepara para fazer o comentário do evangelho da noite e ele fez o comentário do evangelho da noite o Chico não dava ele aí falou com ele meu filho isso aconteceu com você por causa do coitadinho que você aceitou coitadinho do Jerônimo por causa disso você assumiu para você por causa do coitadinho essa hemorragia então se vigie ore e vigie trabalhe no bem porque você corre muito risco devido a debilitação da saúde e Jerônimo então que já era alegre já era para cima se vigia muito mais para evitar a condição de coitadinho olha só que lição que coisa interessante então ele fez a explanação do evangelho e volta para o Tugitá e ainda viveu alguns belos anos as obras de Jerônimo ele construiu uma gráfica ficava do lado da casa dele aquela gráfica ainda de tipinhos né mas publicou alguns livros acho que cinco livros que é Prúsculo de um Coração Cadeira de Rodas Nas Pegadas de um Anjo foram livros que ele publicou eram contos e tal e gravou dois LPs naquela época aqueles bolachões né um de mensagens como o Chico já fez também era uma mensagem que o Chico psicografou com música clássica ao fundo e outro uma fala sobre que mais famoso chamado Intimidade Intimidade Espírita esse disco está no Youtube vocês podem ouvir o áudio dele todinho que é só o áudio né no caso então ele contando as histórias ele fala praticamente uma palestra falando sobre Intimidade Espírita por curiosidade eu olhei no Mercado Livre tem lá alguns para vender originais a 230 reais é raro mesmo então ele além de tudo isso de construir fundar dois centros espíritas e tal ele escreveu livros e ainda fez essa enormidade de palestra que a gente não sabe a quantidade isso não foi guardado mas a vida inteira 30 anos dedicado ao trabalho espírita nessas condições então a gente muitas vezes é convidado para vir aqui em Colatina eu vou e tal mas poxa eu tinha que fazer no seu é uma dificuldade a gente fica até com vergonha então esse é o objetivo de vir falar sobre Jerônimo de trazer para nós essa a necessidade de continuar trabalhando na doutrina de continuar trabalhando em prol da nossa família em prol da humanidade inteira com alegria com muita alegria com muita vontade porque vale a pena como disse o colega viver para a eternidade não para o túmulo esse foi o intuito de trazer a história de Jerônimo hoje Chico disse 12 anos depois essa Márcia França foi biógrafa dele esteve na casa da prece com o Chico e o Chico disse que hoje Jerônimo é uma estrela e ele apareceu uns 15 dias depois para Divaldo Divaldo não reconheceu e ele falou com o Divaldo que era muito bom enxergar e se locomover ele estava muito feliz então um espírito que com certeza continua trabalhando já deu algumas mensagens e depois de desencarnado né e com certeza continua no trabalho no bem nos orientando e divulgando a doutrina espírita a gente fica por aqui queria desejar a todos um feliz ano novo para que a gente não esqueça essa história de Jerônimo para que a gente não esqueça esse exemplo de vida que isso possa reforçar em nós a vontade de trabalho muita paz a todos o de o o Obrigada.